Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês várias cores, as principais cores que estarão super em alta no ano de 2022. Este é o canal Sua Saia com Estilo, o canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos ou que somente usam saias e vestidos. Várias cores, as principais cores que estarão super em alta nas próximas estações e para o próximo ano também. Provavelmente você já deve ter roupa com alguma dessas cores. E o bom é que se essas cores estiverem dentro das cores que você já gosta, com certeza você vai ter muita facilidade para encontrar essas peças para você, caso você queira renovar seu guarda-roupa. Ou se você já tem essas peças, você também vai ter muitas opções de opções para você poder fazer novas combinações. Se você é lojista e já está pensando nas próximas coleções, você já fica sabendo também quais cores vão estar mais em alta no próximo ano. Eu acho que é muito interessante as cores, essa brincadeira de cores, porque são as cores que alegram o nosso look, as cores que alegram o nosso visual. E é claro também que tem muitas pessoas que preferem ser mais discreta, não gostam de usar cores tão vibrantes e outras preferem cores mais sóbrias. E isso é questão de gosto e de preferência. Ainda que você não goste de cores vibrantes, às vezes você tem uma peça ou outra de cores vibrantes ou um acessório que é interessante também, que pode alegrar em um look mais sóbrio. Eu acho que para a gente que sempre usa saia e vestido, nada como a combinação de cores variadas e criativa para ajudar a deixar o look da gente mais criativo, para a gente usar a mesma peça de forma diferente, para a gente não enjoar daquela peça. Porque às vezes a gente só usa um tipo de combinação de cor. Eu acho que a gente pode ousar um pouquinho nessas combinações de cores. É claro, respeitando o nosso estilo dentro do nosso gosto pessoal, ainda que sejam cores mais leves e mais claras, a gente pode fazer combinações um pouco mais diferenciadas e assim não ficar igual todos os dias. Uma outra curiosidade é que as cores sempre transmitem algo, por exemplo, o verde e menta transmite tranquilidade e calma, o azul serenite transmite harmonia e paz, o pink transmite vibração e energia e as cores influenciam no nosso humor. Então vamos direto para as sete cores ou cartelas que você vai ver muito por aí. Primeira cor, o rosa. Neste tom de orquídea, mais puxado para o pink, mas você também vai ver várias tonalidades de rosa. Com certeza essa cor vai estar dominando o ano todo em várias coleções. O verde que eles têm sugerido seria mais o verde oliva, mas também existem outros estudos de tendências que garantem que o verde, tanto o verde bandeira, como o verde mais claro, todas as tonalidades dessa cartela também estará muito em alta. O verde, também por ser a cor da ecologia, do meio ambiente, da preservação, tudo isso trazem o verde para 2022 como uma aposta. Tem um vídeo aqui no canal, bem completinho, de como você combinar o verde, nas várias tonalidades. Três, o amarelo, do amarelo ao laranja. Essas cores super vibrantes e saturadas também, você vai ver muito por aí. Transmite muita alegria, vibração. E é o que todo mundo está precisando, é o que todo mundo espera. Quatro, o azul. O azul, nessa tonalidade, que lembra água, oceano, também vai estar muito em alta. O azul, a cor da água, e nos transmite paz, tranquilidade. O lilás, ou lavanda, essa tonalidade, promete vir com tudo. Já fazem alguns anos que eles estão tentando empurrar o lavanda, o lilás, e provavelmente nesse ano já vai dar certo, porque as pessoas já estão mais acostumadas, porque geralmente o lilás, ou o roxo, não é uma cor tão comercial assim. Mas eles vão lançando e relançando como uma tendência, até que todo mundo acabe usando também. Apesar de ser uma cor que as pessoas não gostam tanto, o lilás é uma cor muito bonita e delicada. E com o lilás é possível fazer looks maravilhosos. É super delicados, ou você pode também utilizar o lilás para fazer o equilíbrio, ou para trazer mais leveza para o look, caso ele esteja combinado com uma cor mais vibrante. Ele traz esse equilíbrio. O lilás simboliza pureza, espiritualidade e romantismo. 6. O bege manteiga. Essa cor vem como contraponto das outras cores que são mais vibrantes, porque esse bege vai ajudar a neutralizar essas outras cores. Vou colocar também, junto aqui do bege, os outros tons terrosos, que também vão estar super em alta, por transmitirem tranquilidade e estabilidade. Se inscreva no canal. 7. Color Candy. Traduzindo para o português, seria as cores de doce. Desses doces aqui, Color Candy nada mais são do que as cores pastel, que são essas cores bem clarinhas. O azulzinho, o lilás, o rosinha, o amarelinho, o verdinho. Todas essas cores compõem as cores Color Candy. Também seria bem interessante você utilizar essas cores bem clarinhas, contrapondo as cores mais vibrantes que eu citei anteriormente. Ou você pode montar looks também inteiramente clarinho, para deixar a produção mais alegre, mais leve, alegre e clean. Mas você pode combinar essas cores que são mais clarinhas, com essas outras cores vibrantes que também estarão bombando aí no 2022. Siga essa saia com estilo também no Instagram. Lá eu coloco para vocês vários posts com looks de inspirações de várias cores, cores como roxo, lilás, rosa, Color Candy. E o bom é que lá você consegue ver também com mais calma. Se você gosta dessas cores, então fica aí uma sugestão para você utilizar nas próximas estações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e te dado várias ideias aí para você fazer as combinações com peças que você já tenha dessa cor. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilhe com as amigas, ative as notificações para ser avisada quando sair vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada por sua atenção, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.